Agora, a gente vai fazer o nosso suporte para a alça. Então, a gente pega os dois recortes aqui de 14 por 8, dobra aqui no sentido do comprimento e vai pra máquina e passa uma costura até aqui mais ou menos na metade. Dá retrocesso, pula pra cá, dá retrocesso novamente e costura até o final. Depois, a gente vira, abre a costura e costura aqui as duas extremidades, tá? Depois de fechado ali. Vou fazer essa etapa nas duas partes e já volto. Depois de costurado aqui, a gente vai desvirar a nossa peça e ela vai ficar assim. Aqui pelo lado direito, a gente vai passar um pês-ponto em toda a volta da peça, tá? Incluindo aqui a parte inferior. Vou fazer isso nas duas partes. Depois de feito esse pês-ponto, a gente passa a argolinha aqui. A meia argola, né? Acerta as duas pontas pra que fique bem retinho. E vai passar aqui uma costurinha... Pra argola não ficar virando aqui dentro. Então, a gente passa uma costurinha aqui próximo à nossa argola, tá? Finalizei aqui os dois suportes para a alça. E agora, eu reservo essas duas partes. Aqui pro nosso cordão, aquele pedaço de tecido de um metro por seis centímetros, a gente vai no ferro e vai passar da seguinte forma. Você dobra uma vez ao meio, passa, abre e dobra as duas pontas até o meio, tá? Aqui nas extremidades, você dobra aproximadamente um centímetro. Aí, dobra novamente aqui. E daí, passa com o ferro pra assentar bem, tá? E dobra novamente aqui. Na máquina, vou passar uma costurinha... De pês-ponto aqui em toda a borda, incluindo aqui a parte superior. Vou passar aqui em todo o contorno da minha tirinha. Pra nossa alça, que é aquela tira de um e meio por dez, a gente vai costurar aqui pelo lado avesso, vamos colocar a nossa sarja aqui na lateral, tá? E vamos costurar aqui bem rente a borda, a gente coloca e costura aqui uma costura reta até o final, tá? Vou fazer essa etapa e já volto. Costurei aqui a minha tirinha, fiz o pês-ponto em toda a volta dela. E agora, eu reservo ela. Prendi a minha sarja aqui no tecido e agora, eu vou pro ferro e vou passar da seguinte maneira. Eu dobro uma vez aqui, passo com o ferro, dobro novamente, assento com o ferro e essa parte que sobra, dobro pra cima também. Depois, abro aqui e dobro essa parte aqui pra dentro. E dobro novamente e passo aqui com o ferro também. Vou pra máquina e vou costurar... Aqui também fazer o pês-ponto nas duas bordas. De que forma que eu vou pra máquina? Sempre com essa parte mais grossa pra cima, a parte que tem a sarja, tá? Então, eu sempre coloco com essa parte aqui pra cima. Pra peça não ficar toda retorcida e franzida. Então, eu sempre começo com esse lado mais grosso aqui pra cima, tá? Não esqueçam disso. Pês-ponto aqui os dois lados. Vou fazer isso e já volto, tá? Pês-pontei aqui a minha alça. Agora, a gente vai colocar o nosso regulador de alça, tá? Então, a gente passa aqui... Por um lado. Pelo outro lado. Dobro aqui. Aqui, se você quiser... Faça uma marcaçãozinha, tá? Pode fazer uma marcação com giz. Então, de que forma que eu vou costurar? Eu deixo ele aqui bem retinho, né? As duas extremidades. E vou iniciar aqui pelo meio. Tá? Vou começar minha costurinha aqui pelo meio. Porque se eu começar aqui pela lateral, às vezes ele sai do lugar. Então, é preferível começar aqui pelo centro, tá? Vou costurar até aqui a borda. Abaixo a minha agulha. Viro a minha peça. Costuro aqui sobre essa outra costurinha. Abaixo a agulha. Viro a minha peça. Costuro aqui embaixo. Abaixo a agulha. Viro novamente. E costuro aqui sobre essa costurinha de novo. Passo a costura aqui até o final. Tá? Viro aqui. E passo aqui na diagonal. Costuro novamente aqui embaixo. E venho aqui por cima na diagonal. E finalizo aqui na borda superior. Dando retrocesso, tá? Vou fazer essa etapa e já volto. Fiz o acabamento aqui de X, né? Na minha peça. Agora, vou pegar aqui. Desse lado aqui que vai ser o direito, né? Da peça. Vou esticar. A minha alça. E vou passar aqui. Um suporte pra alça. Volto aqui. Ó, tá vendo que daí essa parte aqui vai ficar pra dentro da minha peça. Então, eu passo aqui por esse lado. E depois passo aqui por cima. Agora, vou colocar aqui. Aqui ficou com esse acabamento. Então, aqui agora a gente vai pôr novamente esse acabamento. Então, como eu faço com a alça assim pra cima. Coloco aqui na minha meia argola. E vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz ali no regulador de alça. Tá? Aquele X. Vou fazer esse mesmo acabamento aqui desse lado, tá? Fiz o acabamento aqui do outro lado, né? Da minha alça. Agora, a gente vai pregar essa parte na nossa bolsa. De que forma que a gente vai fazer? Então, as laterais, né? Aqui a gente acha a nossa lateral dobrando aqui ao meio. Então, aqui a gente vai descer seis centímetros. No meu caso aqui, ó, vai dar bem certinho aqui nessa primeira costura, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha alça. Tá? Então, eu vou descer. Aqui vai ser o limite da minha alcinha. Então, pego ela aqui pelo direito, né? Aqui é o avesso da alça, aqui é o direito. Posiciono, centralizo, né? Se quiser fazer uma marcaçãozinha aqui no centro, pode fazer, tá? Vou colocar aqui. E aqui eu faço uma marcação de três centímetros pra fazer o meu X. Ó, tá? Uma marcação de três centímetros, que aqui a gente vai traçar um X também. Então, eu posiciono bem certinho aqui, né? No início desse primeiro quadradinho. São seis centímetros aqui da borda superior. Então, eu posiciono aqui. Vou pra máquina e da mesma forma que eu fiz o acabamento na alça, vou fazer aqui. Mas aqui eu posso começar aqui pelo cantinho, tá? Não tem necessidade de começar aqui pelo meio. Então, eu começo aqui, dou toda a volta, desço, desço novamente, subo, passo mais uma vez na parte em cima, tá? E daí, repito esse mesmo processo aqui do outro lado da minha bolsa. Tá bom? Costurei as duas partes aqui da alça, né? Cuidando sempre pra essa parte aqui ficar pra cima, né? Do nosso regulador. E agora, a gente vai colocar o nosso forro. Então, aqui é a parte de trás, onde tem a emenda. A gente vem com o nosso forro e coloca emenda com emenda. Tá? Aí, você distribui os grampinhos aqui em toda a volta. Tá? Vai distribuindo os grampinhos aqui em toda a volta. E depois, vamos passar uma costurinha de segurança aqui pra prender o forro aqui na nossa peça. Costurei aqui o meu forro na minha peça. E já aproveitei e passei uma costurinha aqui nessa faixa de 74 por 8. Passei uma costurinha aqui com a margem de 1 cm, tá? Risquei e passei a costura em cima. Que aqui vai ser o acabamento superior da nossa peça. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu abro... Abro essa costura... E dobro essa faixinha aqui ao meio, tá? Aqui, se você quiser, pode até passar, mas... Tá? Dá uma passadinha com o ferro. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Onde tá a nossa emenda da parte de trás, né? A gente vai posicionar aqui... Dessa forma. E vamos pra máquina e vamos passar aqui uma costura com o pezinho de máquina, tá? Então, aqui ele vai se encaixar perfeitamente aqui na nossa peça. Tá? Ele se encaixa perfeitamente, daí a gente inicia a costura aqui pelo meio. Então, daí eu vou passar aqui em toda a volta da minha peça. Tá bom? Então, costurei aqui o acabamento, né? Superior da minha peça. Agora, eu vou... Tombar ele todo aqui pra dentro. Né? Coloco ele assim pra dentro. Coloco uns grampinhos aqui pra segurar. E aí, se você quiser, pode fazer esse acabamentinho aqui na máquina. Pode passar aqui a costurinha na máquina. Pês ponto. Eu vou fazer ele à mão, tá? Mas se você fizer na máquina, só tome cuidado pra ele cobrir... Essa linha de costura que a gente, né? Costurou aqui. Então, a gente passa aqui e daí passa aqui pelo direito com a máquina. Tá? Eu depois vou fazer esse acabamento aqui todo à mão. É... Pra colocar o ilhós... A medida é... A seguinte... Eu tô sem aqui o balancinho. Então, eu vou passar pra vocês... Aonde que vai ser colocado, né? Então, a gente começa aqui pelo centro. Eu vou colocar nesses dois primeiros... É... Quadradinhos. Então, eu desço aqui um centímetro e meio... Tá? No centro... Do quadradinho. Aqui também eu desço um centímetro e meio... Tá? Aí, a gente vai pular um... Coloca no próximo. Desce aqui também a partir, né? Da borda aqui... Um centímetro e meio... Pula um... Né? Pula esse aqui que tá a alça... Aí, vai aqui atrás. Também desce um centímetro e meio... Pula um... E aqui vem nos dois do centro, né? Na parte de trás. Sempre descendo um centímetro e meio. Pula um... Vai pro próximo... Também um centímetro e meio... Pula esse último aqui... E aqui a gente faz a última marcação. Então, são oito ilhós que a gente vai usar. Tá? Na internet você encontra vários videozinhos explicando a forma de colocar no balancinho. Então, como eu tô sem o balancinho aqui... Primeiramente você fura, né? Com a matriz de furar. E depois você insere aqui a parte maior, mais altinha aqui pela frente. Tá? Coloca no balancinho... E aí, atrás aqui por dentro você coloca... Aro... Aquela... Menorzinha aqui. A roelinha menor, tá? E aí, prensa. Sem segredo nenhum. E a hora de passar a cordinha, a gente começa aqui pela frente, passa de dentro aqui pra fora, né? Vai colocando... Intercalando, até sair as duas cordinhas aqui pra fora pra fazer o laço. Então, é isso. Não tem segredo aqui pra finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E se surgir alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp ou por e-mail. Vou deixar aqui no final do vídeo o meu contato. Muito obrigada e até a próxima! E aí, a próxima! E aí, rapidinho! Obrigado.